Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para me dar um vídeo super divertido para vocês, que é... Você não conhece mesmo? Então, vamos ao vídeo! E eu estou aqui com a minha BFF, Rafa! Oi gente! E como vai funcionar esse desafio, Rafa? Então, a mãe da Bia vai perguntar algumas coisas e a gente tem que responder qual é a preferida da nossa amiga. E tem que responder certo! Será que a Rafa me conhece, pessoal? Será que a Bia me conhece? Então, pessoal, eu vou falar sobre o vídeo! Então, vem com essas perguntas! Rafa, vamos ver se você conhece a Bia. Ela prefere filme ou série? Rafa, qual que eu prefiro? Série! Acertou! Yay! Yay! Bia! Ponto para a Rafa! Vamos! A Rafa prefere filme ou série? Filme! Acertou! Uhul! Vamos para a próxima pergunta! Ah, então vamos para a próxima pergunta! Rafa, qual é a sobremesa preferida da Bia? Gelatinho? Acertou! Sorvete! É! É, acertou! Agora vamos... Agora a minha mãe vai perguntar para mim! Bia, qual é a sobremesa preferida da Rafa? Chocolate? Acertou! Uhul! Eu vou com chocolate! Rafa, qual é a comida preferida da Bia? Feijão? Acertou! Ah, isso aí é molendo! Ai, gente, eu amo feijão, sério! Agora a minha mãe vai perguntar para mim! Bia, qual é a comida preferida da Rafa? Arroz! Acertou! É tipo assim, a Bia é o feijão ou eu sou o arroz? A Rafa só come arroz! Tipo assim, a Bia é o feijão ou eu sou o arroz? Então vamos para a próxima pergunta! Rafa, do que a Bia gosta de brincar? Barbos! Acertou! Gente, a Rafa está muito boa nisso! Bia, do que a Rafa gosta de brincar? De Barbie! Acertou! É porque a gente sempre me perguntou! Gente, eu conheço ela desde que eu nasci, então... Desde que eu nasci? É! Não, desde que eu nasci? É! Porque eu nasci depois de você! Rafa, qual é a cor preferida da Bia? Azul! Acertou! Gente! Ela sempre fala para mim! Rafa, você sabe qual é a minha cor preferida? Sim, é azul, eu não falo... Exatamente! A gente é o loma azul! E Bia, sabe qual é a cor da Rafa? Sim! Roxo! Acertou! E a minha preferida é roxo! Vamos para a próxima pergunta! A fruta preferida da Bia, Rafa? Gente, a Rafa está em silêncio! Será que ela vai acertar? Gente, já deixa o seu like e se inscreva! Rafa, sabe? E tanga... Errou! Amora! Errou! Ela vai ficar... Gente, eu gosto de várias frutas, mas a minha fruta preferida é morango! Eu ia falar morango, só que eu falei, nossa, ela ia gostar de frutas! E Bia, você sabe qual é a fruta preferida da Rafa? Eu acho que eu sei! Amora? Errou! Eu nunca gostei de amora! Você nunca gostou de amora? Amora é muito ruim! Ai, gente, eu também errei! Qual que é a sua fruta preferida? Banana! É banana, gente! A minha é morango! É grande banana! E agora, a Bia prefere praia ou piscina? Praia! Acertou! Yay! Eu acho que ela nunca foi tão boa de piscina! É! Mas eu gosto de água, eu gosto de nadar! Água é aquela que eu gosto! Bia, a Rafa prefere praia ou piscina? Piscina! Acertou! Uhul! Eu nunca fui fã de ficar com areia na boca! Nem bebi a água salgada, no caso, isso não já acontece! Ai, gente, eu fui muito engraçada! Não, tipo assim, tem uma vez que a onda veio, eu fiquei com a boca aberta, só que eu não sabia que a onda ia encher a minha boca! Aí, pô! Ai, gente, eu fui muito engraçada! Eu tô chorando de um burro! Eu sou engraçada, você também é! Tá bom, vamos para a próxima pergunta! Rafa, sabia fosse um animal, qual ela seria? O que eu seria, Rafa? Gente, eu acho que a Rafa vai errar essa! O que eu seria? Um tigre? Acertou! Isso eu sei porque ela tem um tigre! Um tigre de brinquedo, tia! E, Bia, se a Rafa fosse o animal, qual ela seria? Um coelho? Acertou! Gente, a Rafa sempre faz... Ela sempre fala que é um coelho, até não quis o que você estava fazendo, estava para você escolher o animal que você queria ser. Ela escolheu um coelho. E a Bia, Rafa, ela prefere dançar ou esportes? Tipo, bola, essas coisas? Natação, qualquer... Essas coisas. Dotação? A resposta da Rafa só é... Errada! Quê? Eu prefiro esportes, porque eu gosto muito de navegação. Gente, é só uma fotinha que saber. E a Rafa, o que ela prefere? Dança! Dança! Gente, para quem não sabe, a Rafa é bailarina, então... Dança ou bailarina, né? É, quase, mas então, claro que ela prefere dança. Vamos para a próxima. A Bia, prefere brincar com as amigas ou ficar no celular? Gente, essa é óbvia. Rafa, o que eu prefiro? Gente, quer com as amigas? A sua resposta está exata! É porque eu sempre brinco com ela. E a Rafa, ela prefere brincar com as amigas ou ficar no celular? Brincar com as amigas! Uhul! Sim ou não? Sim! Uhul! Agora vamos ver. Rafa, qual é a cor do olho da Bia? É, isso é difícil. É daí? Mas não tem como saber. O olho da Bia tem uma, duas, três milhares de cores. Mas qual você acha que é? Uma outra azul, uma outra verde, uma outra maconha... Mas qual você acha que é? Eu acho que é verde. Porque a verde está verde. Gente, ela errou. É azul. Por quê? Porque eu sempre falei para você que é azul. Vocês aí falaram que era verde? Gente, todo mundo enxerga verde, mas é azul. E Bia, você sabe a cor do olho da Rafa? Castanho? Errou! Que por quê? É preto. Que preto, é marrom, é castanho. É preto. O olho dele é preto, gente? É preto. Yay! Nós duas erramos, pelo menos. Eu acho que está empatado, né, gente? Não, eu estou com três e a Bia está com duas. Erradas? Erradas? Eu estou com um a mais. Eu acho que eu vou ganhar. Estou com um a mais. Rafa, quantos anos a Bia tem? Ah, já é fácil, ela tem dez. Uhul, acertou. E Bia, quantos anos a Rafa tem? Nove. Ah, de Deus, né? É. Daqui a pouco é meu aniversário. Daqui um, dois, dois meses. Rafa, a Bia prefere calor ou frio? Calor. Errou! Eu prefiro frio. Por quê? Porque eu gosto de frio. Eu me sinto feliz. Mas quando ela está no calor, ela fica na piscina, na praia. Mas eu prefiro frio. Calor. E a Rafa? Calor. Sim. Uhul! Gente, eu estou ganhando. É tão bom nadar sem os pais ficarem. Não, mas a piscina está fria, não pode. Gente, a Rafa é muito engraçada. Só eu não, só você. Ai, ai. E Rafa, qual é o filme preferido da Bia? It's a little wine. Isso é uma série. O filme? É. Meu filme... Gente, eu acho que ela vai errar. É alguma coisa envolvida com o gol. Gente. Tá, você escolheu o gol, né? É. Acertou, gente. O meu filme preferido é gol. Festa inacessível. É muito legal. Tinha a ver com o gol? Aham, gol. Nossa, eu sabia. Ai, o filme é sim. Eu sabia que era alguma coisa que tinha gol. É, gente. Eu sempre falo pra Rafa que eu gosto de gol. Tem a série e os filmes. É muito bom. Agora... Você sabe, Bia, qual é o filme preferido da Rafa? Sei. Malévola, Dona do Malo. Yeah! Uhul, gente. Sério. Gente, eu assisti o um e o dois. Os dois são fantásticos. Ai, gente. Realmente. O Alegre é muito legal. Só que eu não assisti no cinema. Eu assisti na minha também. E Rafa, qual é a série preferida da Bia? Gente, Little Life. Acertou, gente. Eu sabia que isso daí vai ser. É. E Bia, qual é a da Rafa? Você sabe? Ai, meu Deus. Mãe! Eu errei. Nossa, Bia, se você errei. Gente, alguma coisa com quines, quinas. O que é? Gente, eu não sei. Ai, gente. Que esse. Ai, que esse. Falei quines. Mais ou menos. É o nome que tá parecido, mas o resto não. Então, essa eu errei, pessoal. Rafa, essa é a última pergunta. A Bia prefere sorvete ou açaí? Rafa. Eu prefiro sorvete. Acertou! Gente, eu amo sorvete. Eu sei, porque ela nunca gostou de açaí. É. Agora eu vou... A Rafa. Sorvete ou açaí? Açaí. Acertou! Uhul, gente, a Rafa só toma açaí. Eu sou um sorvete, mas é bem gostoso, tá? É, gente, a Rafa só toma açaí. Então, pessoal, nós temos um vencedor. Eu venci por um ponto. Uhul! E, gente, se vocês querem eu mais vez aqui no canal da Bia, deixem muitos likes, compartilhem com seus amigos e se inscrevam. E outra novidade, sigam, se entregam no meu canal aqui do YouTube, que é o RF Diversões, que a Bia também vai aparecer lá. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Já deixem o seu like, se inscrevam aqui no canal se vocês ainda não foram inscritos, ativem as notificações clicando no sininho. E um super beijo. Até a próxima. Tchau! Tchau!